Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ali! Bom dia! Igualmente! Não, eu sou de Arizona, mas eu vivo com meus pais e meus irmãos na isla de Staten. Estão em Ángeles? Estão muito longe da escola. Somos de grupo. Vamos jogar frisbe! Fantástico! Bem, eu não estou cansado, eu vou ouvir música. . . . . . . . Depois... Aqui, Keyla! Meu Deus! Ah! Hurra! Wow! Desculpe, Camila. Que hora é? São as cinco e quatro da tarde. Que dia? Si! Mañana é miércoles, no? Ah! Necesito irme. Mi casa está cerca de Nueva Jersey. Ah! Bebes lejos de Estadona. Camila e eu vamos a ir a biblioteca. Estudiamos la forma de la historia. Ah! Voy a hacer biblioteca. Unos dos kilos? Si! Gracias! No hay de que! Hasta el Brasista! Hasta mañana! Adiós! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL